Cheguei antes, velho. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Eu sou um burro, velho. Todos os dias. Todas as audiências que eu fiz na vida, gente, todas. Eu cheguei antes. Pelo menos uma hora antes. Eu sinto... Não fico esperando lá fora, não. Que nada, vou para o ar-condicionado. Eu entro na sala de audiência. Fico assistindo as outras, ó. Com o meu papelzinho aqui, olhando, sabe por quê? Porque eu preciso conhecer o adversário. Eu preciso conhecer a forma que o Ministério Público atua. Eu tenho que conhecer o juiz. Tem juiz que deixa a zorra comer, que fica feliz se o pau estiver comendo na audiência. Tem vários, conheço vários. Tenho vários amigos, alunos, juízes, enfim. Cada um tem seu perfil. Tem juiz, não, que é rédea curta. Ele controla a audiência demais. Saiba com quem você está ligando, pô. Quem tem que colocar limite é o juiz, pô. Quem tem que dizer, ó, doutor menos, viu? Tá induzindo resposta. É o juiz, não é você, não. Então, chegue antes. Pegue o seu lugarzinho, cruza a sua perninha, sente e fica ouvindo, ó. Porra, esse juiz é pesado. Ele corta as perguntas. Já vou segurar a minha onda. Esse juiz quer que a zorra pegue fogo. Esse juiz faz alegações finais orais. Esse juiz não faz. Eu tenho que conhecer a zorra do juiz. E no início, se você não conhece, depois sim, fica fácil. Mas você está começando a brincadeira? Se prepara, velho. Se prepara, velho. E no início, se você não conhece, se você não conhece. E no início, se você não conhece.